Fala Família Liga, Igor falando, começando mais uma semana no Bitcoin. A gente teve um movimento expressivo, pode-se falar, de ontem para hoje, porque muita gente achando que o Bitcoin ia para baixo dos 26 mil dólares. E o que aconteceu foi que nessa madrugada a gente volta acima dos 27 mil dólares. E a gente vai ver que a gente alcançou níveis de suporte, como a gente vinha acompanhando há algum tempo, níveis muito precisos. É um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje. Então deixa seu like, ativa a notificação e também não deixa de ver o nosso clube de membros que tem conteúdos exclusivos todos os dias. Inclusive eu soltei no domingo um tutorial completo, muito pedido, de como pegar empréstimo usando o DeFi com estratégias para operar, para apostar, digamos assim, seja na alta ou seja na baixa do mercado. Vamos começar aqui então com o gráfico semanal. A gente nota que mesmo com essa volatilidade, essa movimentação, se a gente pegar numa janela maior, a gente vê que a gente ainda está preso aqui entre 26 e 30 mil dólares. Já vão fazer aí praticamente dois meses, desde 20 de março, que a gente alcançou esse nível e a gente fica preso aqui. Nem sobe ali acima de 30, 31 mil dólares, nem cai aí abaixo de 27, 26 mil dólares. O que aconteceu na semana passada foi algo muito interessante, porque a gente vinha aqui excluindo essas duas últimas semanas, a semana passada e também essa semana atual, a gente vinha mapeando esse nível aqui principal de suporte que precisa ser mantido, que é aqui a média móvel de 200 semanas e também essas duas outras médias móveis, o famoso Bull Market Support Ban. A gente nota que na semana passada a gente não chegou a tocar no Bull Market Support Ban, mas a gente chegou sim a tocar aqui na média móvel de 200 semanas. Então é um suporte muito forte aqui, um suporte duplo no gráfico semanal, um suporte duplo aqui para a manutenção dessa tendência de alta, e a gente nota que desde então que o Bitcoin conseguiu no início do ano romper o Bull Market Support Ban, a gente vem respeitando como tem que ser movimentos de alta, como a gente sempre vê, tem que estar respeitando aqui essas duas médias móveis, voltamos acima da média móvel de 200, e o que aconteceu na semana passada para mim foi muito positivo, porque o Bitcoin mostrou que esse suporte aqui, mais uma vez, é um suporte muito relevante e tende, como foi uma antiga resistência em todo o bear market, tende a ser respeitado agora quando testado como suporte. Então muito positivo, o mercado volta acima de 27 mil dólares, e a gente então teve esse primeiro teste aqui, pelo menos na média móvel de 200 semanas, concluído com sucesso, foi respeitado. Chegamos hoje a dia 15, então no meio de maio, vamos dar uma olhada em uma das coisas mais importantes também, que eu sempre gosto de ver, que é o Ragnash mensal. Para quem não entende, é muito simples aqui a interpretação do que eu vejo, mudanças de cores mudam também, usualmente, a tendência. Então verde para o vermelho, vermelho para o verde, sempre muda a tendência majoritária aqui no Ragnash mensal do gráfico do Bitcoin. E a gente nota que maio está sendo mais um mês verde, então desde o início do ano a gente fez o primeiro Ragnash verde, depois de muito tempo vermelho, mudamos para verde, mais uma vez, foi uma mudança aqui de tendência muito assertiva, nessa mudança de cor, já subimos aí praticamente 90% no Bitcoin, e maio vai fazendo mais uma vela aqui verde, isso é positivo, na primeira vela vermelha que a gente vê aqui, a gente pode ter que ligar o sinal de alerta, não necessariamente o Bitcoin vai cair, mas a gente pode aí ter um período mais chato, mais lateralizado, lateralizado, assim como foi aqui, por exemplo, 2015. Uma coisa interessante de a gente notar em 2015, a gente teve essa mudança de cor, e a gente ficou aqui quatro meses meio lateralizando, na verdade, se a gente puxar para trás, foram seis meses aqui praticamente laterais. Só que quando mais uma vez a gente volta a fazer o Ragnash verde, o Bitcoin vai embora, e só para no topo lá de 2017. Então é muito relevante a gente ficar aqui atento às cores. Óbvio que não existe indicador mágico, não é porque está verde que você vai comprar tudo, não é porque está vermelho que você vai vender tudo, mas é mais um elemento aí para a gente estar tirando confluência, e isso aqui, somado a outros fatores do mercado, me deixam aí com um viés mais positivo. Mais uma vez, isso não significa que o mercado vai entrar em bull market, isso não significa que tudo vai subir, que a gente vai achar um novo topo. Vocês já sabem que eu não acho isso, já fiz aqui, por sinal, alguns vídeos mostrando qual seria o cenário para mim de 2023, mas é um cenário que eu não vejo o Bitcoin alcançar novos fundos, tá? Não vejo mesmo isso. Ele pode voltar a cair, mas não vejo um novo fundo ser alcançado. Para mim, como vocês sabem, o pior já passou, principalmente aqui, enquanto o bull market support ban está sendo respeitado aqui no gráfico semanal. Outra coisa importante que a gente também está mapeando é a dominância do Bitcoin, porque se passar esses 48%, a gente pode ter uma sangria, digamos assim, nas altcoins, e é, na verdade, uma soma de dois fatores. Primeiro, a dominância rompeu os 48%, e segundo, o valor de mercado, excluindo o Bitcoin, então as altcoins, perder aqui o bull market support ban. Por enquanto, nenhum dos dois está acontecendo, tá? A gente nota que a gente, na semana passada, a gente chegou aqui, se eu botar a vela normal, tirar o high que nasce, a gente chegou a tentar romper, então ainda não é um rompimento muito claro aqui, tem a média maior dos 200 embaixo, isso aqui, para mim, esse suporte está sendo testado, junto com a dominância aqui do Bitcoin, que também está lateralizando aí em resistência. Então não é simples, porque a gente tem que ter o rompimento dessa resistência aqui, tem que ter lá, no valor total, excluindo o Bitcoin, o rompimento daquele suporte, essa soma de fatores, caso acontecer, com certeza, as altcoins podem sangrar muito. Mas, em contrapartida, se essa resistência for respeitada, começar a cair de novo, a gente chega lá, também no valor de mercado, excluindo o Bitcoin, esse suporte é respeitado, começa a subir de novo, a gente pode ter aí também, uma entrada de capital dentro das altcoins, as altcoins valorizando, obviamente, valorizando, perante ao Bitcoin. Elas podem valorizar, até mesmo caindo de valor em dólar, basta o Bitcoin cair mais do que as altcoins. Mas a gente sabe que, provavelmente, esse estágio de ciclo, eu não vejo isso acontecer, não vejo uma altcoin season, como aquelas que a gente gosta de 2021, em que tudo sobe. Então, estou atento aqui, mas a tendência, para mim, é realmente ficar lateralizando aqui. Mas, caso a dominância suba aqui, rompa, vai ser muito positivo. Historicamente, a gente sempre vê os grandes movimentos começarem com a dominância subindo, quando o Bitcoin toma conta de novo do mercado. Se a gente transpor lá para 2019, mais uma vez, que é, proporcionalmente, no ciclo, o momento que a gente está agora, vocês notam que, olha só a subida de dominância aqui, no movimento expressivo que o Bitcoin fez, no mês de 2019, saiu de 3 para 14 mil dólares, com a dominância subindo aí 30%. Então, a gente pode ter, mais uma vez, se essa dominância começar a subir, um viés mais positivo aí do mercado. Se não, para mim, a gente vai ficar aí tendo um 2023, meio, sobe um pouco, vem, teste o market support band, como vocês já sabem. Pausa rápida. Se você tem interesse em negociar a criptoativa, aqui no canal a gente indica a Bybit, que está com duas super promoções. Basta abrir conta pelo nosso link, ou você que já tem conta pelo nosso link, e quer fazer o QIC, basta fazer o QIC nível 1, que você já ganha 20 dólares, praticamente 100 reais aí, para trade. Ah, não quero fazer o QIC, tudo bom, basta vir aqui na Apex, que é a DEX parceira aqui da Bybit. Então, entra aqui na Apex, e você começa a também poder fazer suas operações, sem QIC, e basta depositar 100 dólares, que você ganha 20 dólares também, na Apex, aqui, para trade. Então, com o QIC, ou sei que o IC não tem problema, a Bybit dando soluções, para você ganhar o seu bônus. E para fechar, quero mostrar aqui, algo muito interessante, que me chamou a atenção, que foi, a gente, às vezes, fica focado tão no curto prazo, que a gente esquece, aonde está realmente, os grandes turning points do Bitcoin, do ciclo, digamos assim, que obviamente, vem no longo prazo, que no Bitcoin, todo mundo sabe, que é o Halve, é o grande evento, que para mim, faz esse ciclo ser tão bem definido, e nós estamos chegando aí, a um ano, praticamente, do Halve. Então, o Halve tende a ser aí, em março, se eu não me engano, está para março, abril do ano que vem, então, mais ou menos, um ano aí, que a gente está, do Halve, e notem, sempre nos ciclos, aonde a gente estava, um ano antes do Halve, que é o momento, que a gente está agora, vocês notam, que mesmo 2019, que a gente teve, o Corona Crash, então, a gente teve, depois do Halve, algo, muito relevante, um evento Black Swan, que o Bitcoin derreteu, mas mesmo nesse ciclo, que a gente teve, o evento Black Swan, vocês notam, que um ano antes, a gente estava aí, muito desvalorizado, em relação, ao topo, que o Bitcoin, sempre chega, mais ou menos, ali, um ano depois do Halve, então, a gente está, um ano antes do Halve, a gente passa pelo Halve, como a gente vê aqui, por exemplo, aqui no ciclo de 2017, aqui no ciclo de 2021, então, a gente está, um ano antes, vai passar pelo Halve, e olha, onde está, o topo, depois do Halve, então, a gente está, muito distante ainda, se o ciclo voltar, a se repetir, da onde a gente vai chegar, no próximo topo, que para mim, tende a ser em 2025, quando a gente olha, isso aqui, a gente vê o tamanho, da oportunidade, que a gente está vivendo agora, eu lembro, em 2021, muita gente olhava para trás, quando a gente estava, mais ou menos, por aqui, todo mundo olhando para cá, meu Deus, como era fácil, se eu tivesse chegado no mercado, em 2019, eu teria enchido o carrinho, e agora, eu estaria aproveitando, você pode estar vivendo, proporcionalmente, esse momento agora, só que, óbvio, que você não consegue enxergar, quando a gente olha para trás, é muito mais fácil enxergar, do que o futuro, ninguém sabe o futuro, mas é uma questão de probabilidade, a gente nota aqui, que é mais um gráfico, mais um indicador, que a gente vê o ciclo do Bitcoin, na perspectiva do Halving, e a gente sempre vê, um ano antes do Halving, se a gente for pegar, no próprio Halving, mas principalmente, ao topo do ciclo, a gente está muito ainda distante, o Bitcoin está muito distante, do potencial que ele pode chegar, que nesse ciclo, para mim, o Bitcoin vai romper, por exemplo, os 100 mil dólares, com certeza, se a história voltasse a se repetir, então já deixe seu like, ativa a notificação, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e por hoje é isso família, para fechar, não sou conselheiro financeiro, nem estou aqui, para fazer você gostar de Bitcoin, afinal, te conheço, eu não gosto de Bitcoin, o azar é seu, não é meu, então todos um ótimo dia, e até amanhã.